Tabita Show quer treze abo como família junto para o dia de fiesta com nossa campanha de fim de ano. Compartir e gana para compartilhar. Gana um set de comedor, um ham, um calacuna e um carro de vinha. Passina a abo como família por passar dois dias de fiesta. Compa gana fácil. Simplesmente like a Facebook page Tabita Show e share o vídeo de campanha. Lo saque ganador de a Sabra, 22 de dezembro. Láganos treze abo como família junto. Compartir e gana para compartilhar momentos inolvidables.